Vamos cantar juntos isso, Ele é exaltado Ele é exaltado, o rei exaltado de um céu Eu louvarei Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado, rei exaltado de um céu Ele é exaltado, rei exaltado do céu Eu louvarei Ele é exaltado, rei exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado, rei exaltado do céu Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado, rei exaltado do céu Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado, rei exaltado do céu Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado, rei exaltado do céu 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 A tia poderosa se conversar De glória de Jesus do Filho Amém Deus abençoe meus irmãos